Uma árvore acabou caindo, olha, nesse caminhão aqui e a parte de trás, né, o baú desse caminhão ficou completamente destruído. Você vê aqui os ferros estão retorcidos, esse alumínio aqui que faz, né, essa estrutura, tanto pro lado de dentro quanto aqui o revestimento pro lado de fora. Olha aqui como é que ficou a situação. E uma cena que chama atenção é exatamente a distância que essa árvore caiu da cabine desse caminhão. Ela caiu exatamente aqui nesse ponto e talvez uns dois metros, no máximo, ela não cairia na cabine do caminhão onde estava o motorista. Por causa, né, que esse acidente aconteceu, dessa árvore ter caído, o trânsito ficou congestionado. Nós estamos a mais ou menos dois quilômetros de onde esse acidente aconteceu. E nós vamos conversar agora com exclusividade com o motorista, é o seu Baltazar, ele está aqui comigo. E a gente quer entender, seu Baltazar, estava chovendo na hora, estava ventando muito. Como é que era a situação no momento em que esse acidente aconteceu? A chuva foi de repente. Estava subindo, começou a chover, o trânsito estava meio engarrafado, então a velocidade de 30, 40. Só porque a árvore estava em rio do barranco, um anjico, quase solto. E passou um vento na hora, foi só um furacão. E aí a árvore arrancou e caiu em cima do baú. No momento em que essa árvore caiu, tinha alguma mercadoria aqui dentro desse caminhão ou não? Não, nós estávamos subindo para carregar lá, né, Bela Vista ali. O senhor é de onde? Aqui de Goiânia mesmo. E quantos anos, seu Baltazar? 68. O senhor acredita que o senhor viveu de novo? Porque eu estou vendo aqui que a distância que a árvore caiu da cabine é bem próxima, né? Quase que atinge ali, talvez o senhor poderia não estar aqui agora com a gente. A gente anda na estrada anos a anos e a gente depende de Deus, porque hoje você para no lugar e é roubado, anda na estrada, é acidente. Então é Deus que protege e que guia a gente, porque sem Deus você não anda, não. Como é que você vai andar? Uma coisa que não era esperada. Quem vai esperar que uma árvore, quem vai botar na mente que tem uma árvore caindo. Ainda bem, graças a Deus, que foi um caminhão. Estão indo em baú, e se fosse um carro pequeno. Tinha matado tudo. Um pai de família, uma criança, não estava vendo nada. Isso é a responsabilidade de quem? Aí que eu te procuro quem que é o responsável por isso aí. Esse que é o problema, quem é o responsável? Eu quero perguntar para o senhor também, qual é o prejuízo? Eu estou vendo aqui que o pessoal já está retirando essa parte aqui que ficou toda retorcida. O senhor imagina que o prejuízo vai ser de quanto? O prejuízo é só depois de fazer um levantamento, lá onde vai reformar, mas é aproximadamente uns 100 mil reais o prejuízo. Porque ele danificou a parte dianteira, pode ter, até então, não tirou ainda para ver se afetou o chassi, o suai da carreta. Então, assim, de vista agora é aproximadamente uns 70, mas o que for arrumar mesmo é 100 mil. Nós entramos em contato com a concessionária que administra aqui a rodovia. Eles disseram que o acidente aconteceu por volta de meio dia, e esse acidente aconteceu no quilômetro 497, sentido sul da BR-153. As equipes, então, foram acionadas e rapidamente chegaram no local e aí identificaram o motorista que não sofreu ferimentos após a queda dessa árvore nesse veículo. As duas faixas foram interditadas e o trânsito foi bloqueado por cerca de 80 minutos. Essa árvore foi, então, cortada e foi retirada ali pelas equipes de conservação dessa concessionária. E, claro, esse veículo foi removido para, então, uma terceira faixa, para que o trânsito voltasse a fluir normalmente.